Fala galera, quem fala é o Peck. Fala galera, aqui é o Mike. E galera, hoje a gente vai mostrar pra vocês aí 10 coisas que provavelmente você não sabia sobre Minecraft, galera. E a gente reuniu então 10 coisas únicas que talvez você não saiba aí sobre o grande jogo Minecraft. Então bora começar aí com a curiosidade número 10. Galera, pra vocês terem noção, o máximo de blocos que o mapa de Minecraft pode suportar é 130 quadrilhões de blocos. E isso pode chegar bem perto do planeta de Urano e Netuno. Comparando com o tamanho da Terra, pode caber 58 terras no mundo de Minecraft. É muito lugar pra você explorar e muito creeper pra você morrer, hein? Galera, em alguns colégios aí dos Estados Unidos e também da Europa, Minecraft é utilizado aí como matéria de escola. Isso mesmo, galera. Os alunos têm que fazer diversas séries de objetivos e tarefas dentro do mundo de Minecraft. E tudo isso vale nota no seu boletim. Imagina aí você tendo que craftar uma espada pra tirar 10 e passar de ano no colégio. Da hora, né? A primeira versão do Minecraft era chamada de Cave Game. Era um jogo bem simples, onde a gente não tinha nada pra fazer, nada pra se craftar. E tinha apenas dois tipos de bloco, que era pedra e grama, galera. E o primeiro vídeo do Notch pra divulgar seu projeto foi em 2009, onde ele postou um vídeo mostrando a primeira versão do game. Sendo assim, o Notch, o criador do jogo, foi o primeiro cara a postar um gameplay de Minecraft da história do YouTube. Pra criar Minecraft, galera, ou até mesmo Cave Game, Notch se inspirou muito num jogo chamado Infinite Miner, galera. Que é um jogo muito parecido com Minecraft, tem todo aquele sistema de blocos, quadrados, crafting. E lá, Notch tirou grande parte da inspiração pra criar o Minecraft, como a gente vê hoje. Saber se você pegar as vozes que o Enderman fala, aqueles grunidos dele, e colocar de trás pra frente, ele fala diversas frases em inglês, tipo, hello e tudo mais. Olha um trechinho do vídeo aí pra vocês verem. Pois é, galera, como vocês viram, os Endermans são até educados e tentam puxar até assunto com você, hein? Em setembro de 2014, galera, a Mojang, criadora do jogo Minecraft, foi comprada pela Microsoft por um valor de 2,5 bilhões de dólares, galera. Hoje, com a cotação do dólar, a gente pode dizer aí que o jogo, no caso a empresa, foi vendida por um valor de 10 bilhões de reais, hein? Realmente, Minecraft vale muito, hein? E com a venda, galera, o Notch conseguiu tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele comprou uma mansão em Los Angeles, galera, do Jay-Z e da Beyoncé, por 70 milhões de reais. Com a cotação do dólar atual, é equivalente a 270 milhões de reais. O cara tá na vida boa, hein? Minecraft, galera, é o jogo mais jogado na história do Xbox 360, galera. Se a gente for ver aí, o tempo de jogo que todas as pessoas que já jogaram Minecraft na versão do Xbox, teria mais de 2 bilhões de horas, galera. Isso é muito tempo, e a cada dia, o jogo é comprado e ele é jogado, então esse número tem de aumentar cada vez mais. Isso aí bate recordes de jogos como Halo e Gears of War. O mod mais baixado de Minecraft, pessoal, é o mod Optifine. Ele passa da incrível marca de 10 milhões de downloads. É muita gente baixando o mod só, hein? E pra finalizar, galera, o mapa com mais downloads na história do Minecraft é a série de mapas The Dropper, galera, que anda pelo Bigri. A soma de todas as coleções de mapas supera mais de 4 milhões de downloads únicos. É muita gente jogando um único mapa de Minecraft, hein? E essas foram as 10 curiosidades que provavelmente você não sabia sobre Minecraft, galera. Você conhecia alguma? Diga nos comentários. Você que conhece outra curiosidade que a gente não disse aqui, também fale nos comentários. E lembre-se de dar seu joinha em favorito e compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam e jogam Minecraft, né, moço? É isso aí, galera. Então bala o like, se inscreva no canal e até mais. Falou! Tchau!